As paredes de Lyon contam histórias, transportam-nos através do tempo e do espaço, com contos e mitos ilustrados. No que toca a Moraes, a cidade francesa é a líder mundial e amplamente reconhecida. Devido à urbanização implacável, a procura de Moraes está a crescer em todo o mundo. Aumenta a procura de imagens e também de pintores qualificados. Em conjunto com a estabelecida escola de arte Emile Coll, a Cité de Téaillon abriu a primeira escola de pintura de Moraes do mundo, a Ecole Cité. Nós não somos artistas, somos artesãos, pintores de Moraes. É muito importante. O que significa que estamos a servir um projeto, um lugar, a servir as pessoas. Não fazemos o que realmente queremos fazer, fazemos o que o local ou as pessoas precisam ou querem que façamos. As paredes são a pele dos habitantes. Existe a primeira pele que o define, mas o que depois o define são as paredes da casa onde vive. Quando as pessoas se sentem confortáveis na sua pele, nas suas paredes, até as protegem. Mas quando é o inverso, quando se tem vergonha de dizer onde se mora, quando se está estigmatizado por ter de dizer o endereço, nesse momento o lugar onde vive a sua segunda pele, envergonha-o. Durante os três anos de curso, os alunos estudam noções básicas de desenho, paisagens urbanas, logística local e de segurança. Aprendem a ter uma ideia e a transformá-la num mural monumental. Originalmente pintada em 1987, terminou o trabalho de renovação do gigantesco mural leonês, L'Amour des Canous. Este é um dos maiores murais do mundo, com cerca de 1200 metros quadrados. Oito pessoas trabalharam nesta terceira versão durante três meses. E como é pintar uma imagem tão grande? Na verdade, acho que a coisa mais difícil é trabalhar no inverno, numa fachada que dá para norte, sem sol. Além disso, não se pode ter vertigens. Deve-se estar à vontade nas alturas, mas quando se faz um trabalho como este, é quase natural subir e andar nos andainas. Quisemos atualizar o mural, assim como a cidade mudou em torno dele. Um exemplo desta evolução é a família Carbonar, que apareceu, de uma forma ou de outra, nas três versões deste mural. No primeiro mural, eu estava sozinha com uma bicicleta nas minhas costas e em 1996 tivemos a nossa filha, que agora tem 16 anos, e ela foi integrada no mural. Mas ainda faltava o nosso filho, que entretanto nasceu e tem agora 12 anos. Está agora no novo mural. Eu não estava no outro mural, estavam apenas os meus pais e a minha irmã. Quando era pequena, vi toda a minha família, menos eu, e senti-me um pouco estranho. Crescemos, percorremos um longo caminho, e agora estou aqui com os meus livros da faculdade. Hoje somos uma família com dois filhos adolescentes e é muito bom ver esta evolução.